Olha que coisa linda! Todo crescimento, toda evolução, todo desenvolvimento da vida depende fundamentalmente de crises, de contorções, de dores, de estremecimentos intrínsecos. Como a gente vê nesse caso, aonde há realidades a serem abandonadas, deixadas, largadas para que outras se desenvolvam. A gente tem que ir morrendo e deixando o que já não é realidade viva na nossa existência. A gente tem que deixar cargas, pesos mortos, nos aliviarmos do que se tornou desnecessário à leveza da vida, à continuidade da vida. Agora, esse processo não acontece sem que a gente tenha que passar por dentro desse acrisolamento, dessa gravidez com dores de parto. É assim em tudo na existência e é assim também na dimensão espiritual, na dimensão mental, na dimensão psíquica, na formação da maturidade, da vida consequente, adulta, responsável, para que isso aconteça, inevitavelmente a pessoa tem que sofrer. Sem sofrimento, você vai ficando um idiota e a sua grande chance de se idiotizar pela sua sensação de bem-estar é muito grande. Como diz o Salmo, a sua sensação de bem-estar os conduz à perdição. Aqueles que se isentam, se poupam, que se escondem, que botam a cara para dentro, que só mandam bilhetes para a realidade, mas não aparecem, esses que se poupam, esses que se autopreservam, não se desenvolvem, não ganham a rigidez para aguentar as realidades e os embates da vida. Não tenha medo da dor que você não buscou, não tenha medo daquilo que faz parte do processo natural da continuidade da existência, porque é esse processo natural de continuidade da existência que forja a vida, que forja a maturidade, que forja a consciência, que faz você abrir as asas e se preparar para voar para dimensões superiores na sua própria vida, transformando a mera existência numa vida carregada cada vez mais de significado, de possibilidades e de novos potenciais. Guarde isso no seu coração, é lição eterna, nunca será diferente. Preste atenção nisso.